Olá, tudo bem? Eu me chamo Joacim Trajano e sou empreendedor digital. Atualmente eu desenvolvo um projeto chamado Evolução Business, que tem a intenção de trazer conteúdo acerca de marketing digital, negócios online e empreendedorismo. Esse canal tem a intenção de trazer dicas, soluções e tutoriais a respeito do marketing digital e de negócios online. Se você quiser conhecer mais o meu trabalho, vai lá no evoluçãobusiness.com.br e acessa o site e vê todo o conteúdo que já preparei para você. Forte abraço, fico com Deus e até a próxima.